Tem dois homens em seu destino, mas você terá que escolher apenas um. Eu vou te falar quem são eles, inclusive as letras iniciais, as intenções desses homens. Respira fundo, já decreta nos comentários. Eu recebo as graças de Deus em minha vida. Se conecta com a gente nessa egrégora de luz. Eu recebo as graças de Deus em minha vida. Joga nos comentários, eu recebo. Esses dois homens que estão predestinados em teu destino, mas você terá apenas que escolher um, a carta do julgamento. A carta da escolha. E eles estão muito conectados com você e atraídos por você. Agora, um já brincou com seus sentimentos, não necessariamente brincou de propósito. Mas você não se sentiu ali valorizada como você acredita que deve ser. E isso te deixou sim, de uma certa forma, decepcionada. Porém, ainda há uma esperança dentro de você. Ainda, eu não quero acreditar que realmente ele agiu dessa forma premeditadamente. Mas o outro, que surge aqui pra você, me fala sobre uma indecisão exatamente por já ter percebido que você não está se entregando por inteiro. E isso deixa ele com o pé atrás. Mas ele tem uma empatia muito grande. E vai te auxiliar e te ajudar em uma situação muito específica. Tá bom? E um está muito atrelado também ao seu profissional. Esse segundo, eu vejo ele bem mais atrelado ao seu profissional. Tá? E ao social. É uma pessoa agradável, junto às pessoas que você se relaciona. Ele sabe conviver em harmonia com outras pessoas. Esse primeiro, pelo visto aqui, é muito mais passional. É muito mais sobre alguém que você conheceu e tem muito desejo envolvido. Mas às vezes não gosta de estar em público. E isso você tem que analisar em longo prazo. A letra inicial desses dois homens eu vou te dizer agora. Respira fundo, se concentra. Já decreta. Decreta nos comentários. Eu mereço o melhor. Eu mereço o melhor. E reconhecerei quem é o melhor. Letra C, M, S, Z, K e E. Aí está, meus amigos e amigas. E se por um acaso você quiser uma letra bônus, clica aqui em compartilhar. A primeira letra do terceiro contato que surgir também é uma letra que faz referência para vocês. E aí E aí